O que você tem a dizer sobre o seu trabalho com os pensadores? Qual é o tema? É, o meu trabalho, falar sobre o Milton Santos. O que você pode ver, o Milton Santos tinha um pensamento como livro aberto. Não dá pra ver. Ele discutia. E eu que vou discutir. Quem é que veio primeiro aqui? Hoje, quem ficou hoje primeiro aqui? Hoje eu. O trabalho do outro lado aqui? Eu vou juntar o trabalho do outro lado. Não, hoje não. Deixa quando eu chegar. Quando eu chegar, eu fiquei com o trabalho do outro lado. E eu quero que eu cheguei. É, emprego. Eu fiz um negócio aqui no setor. É, emprego. 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 Aí ele começou a mexer no macalhão e fez o outro da medulha e tirou uma foto e virou árvore. E o interessante que fizemos as obras de arte dele é que foi por aí. Ele faz um panela em cima. Ele tem resenha, ele faz alguns materiais. No caso mesmo, ele tira a foto e depois de tirar tudo. Ele tem uma foto. Porque ele sobra só a foto mesmo. Não é muito desse que ele sobra. Você vai ver que era o material. Ele dá um papel, ele faz outros horários. Vamos lá. ¡Mas caras! Teste-se-se-se o que é o que é o que é? Há um papel de papel e ir embora. Ele está aqui. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nos meus caras, o segundo momento. É eu estou gravando... Mas eu vou gravar a porta. Vai ver. Vai ver? Calma um pouquinho mais. Vai ter que ficar em meia hora. Mas é impossível. É? É fácil. Vou sair fala antes, eu estou gravando. É a hora que a gente está aprendendo o trabalho, que está laçando, mas, Deus, que a pessoa vai atender. Senhor, mas que arroz.